E.... E ai galera! Beleza? Aqui é o Juninho e ta começando Jurassic Planet Vamos ver aqui, Home e Play Options O que é isso? 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 Eu estou dirigindo aqui no Jurassic Park. Aqui estou meio perdido já. Ilha Nublar, India Incorporation. Ah! Será que eu vou pegar isso aqui? Ah, dá pra correr! Haha! Esse aqui é mais bonito. Esse aqui é brabo hoje. Ah, lá não vai, né? Sinceramente vai fazer mais coisa no jogo que eu achei que desse. Eu achei que era só você andando em venda as coisas. Vai embora o carro. Pera aí, mano. Nossa! Tá, eu quero andar a pé agora. Abra o sésamo! Ah, tem uma grade aqui. Deve ser por algum motivo. 10 mil volts. É o Pikachu. Será que tem algum dinossauro lá dentro? Alô, dinossauro! Vem aparecer no vídeo! É, acho que não. Opa! Ah, pera aí, eu vi um rabo. Eu vi o rabo. Ou estou vendo o rabo? Uhuhuhu! Brachiosauro! Uhuh, olha isso! Eu posso passar embaixo do Brachios... Não posso passar embaixo do Brachiosauro. Quero ver a cara! Olha ele! E aí, Brach! Será que tem um simulador de Jurassic Park? Que lindo! Vambora agora! Correr daqui! Uou! Mano! Triceratops! Brachiosauro! Nossa, velho! Três Triceratops! Nossa! Arredundante! Tem três Triceratops aqui, cara! Olha o Brachiosauro! Uhuhuhu! Isso é fantástico! Vem com! Volta aqui, rapaz! Ahot! Quatro Triceratops! Mano, que f***! Mano, que f***! Mano Será que eu posso ir lá? Ih, eu posso entrar Eu posso entrar Eu posso entrar Eu posso entrar Ué, o que parece Eu vou entrar no aviário Ó Eu não passei pela grade do T-Rex Nem do Dilophosaurus Deve ter algum outro lugar Tem que explorar Será que chegar ali e encerra o jogo? Tá branco? Bom, vamos descobrir E não, estamos dentro do aviário Uou, tem voador ali Tem piteiro ali Por essa eu não esperava Estegossauro Tem estegossauro isso aqui Olha o estegossauro bugado Tá bugado o bicho Mas tem estegossauro Tá lá Tá igual no arco Vamos ver agora como é que é Você vai ver o modo Ih, tem cinemática Tá, tem que achar a área de construção Uou, agora o jogo mudou totalmente E aí Vamos lá. Agora eu tenho um pé. Vai subir ali. Ah, tem uma escada aqui. Vai ter que localizar o computador. Achei. Ah, tem uma escada aqui. Ah, tem uma escada aqui. Ficou sozinho por que, meu filho? Que isso, cara? Ficou sozinho. Eita, cacete! Ficou sozinho. 就是i cá! Ficou sozinho. Ficou sozinho. Jesus! Mano! 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 Fazer dor E agora? Aff... Mas então galera, é isso ai... Muito obrigado por tudo! Esse ai foi Jurassic Planet! Jogo respeito pro fã, tá de graça, tá? Triceratops Acabou minha bala Tá, deu ruim Muito obrigado por tudo É isso aí Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham tudo bom com vocês E valeu